Débora Seco foi surpreendida pela filha, Maria Flor, com uma festança e tanto para celebrar seus 44 anos. Família e amigos famosos se reuniram para comemorar o aniversário da atriz no último domingo, na Casa de Festas da Vinci, na Barra da Tijuca, inaugurada especialmente para receber a atriz. Eu não tinha mesmo pensado em comemorar, porque faço uma festa muito grande daqui a uma semana para o aniversário da Maria Flor, e eu já tinha combinado comigo que ia comemorar a cada 5 anos, então queria comemorar os 45 anos, no ano que vem. Mas foi uma delícia essa surpresa, foi muito especial. O mais legal deste ano é que a surpresa foi toda arquitetada pela Maria. A gente combinou de fazer um dia de princesas, chamamos massagista, maquiadora, ela escolheu minha roupa. Ainda achei que era um figurino muito brilhoso para um almoço em família, mas fomos, foi muito especial.